E aí, beleza? Como é que vocês estão? Eu fiz um aplicativo recentemente que consistia em... Deixa eu colocar aqui pra desenhar. Consistia basicamente no seguinte. Eu tinha um vídeo no YouTube, que ele tinha uma duração muito longa, eram 12 horas, se não me engano. E toda vez que eu entrava, eu tinha que fazer aquele processo, né? Então, eu entro no YouTube, coloco o nome do vídeo, escolho a descrição pra ver a minutagem do vídeo e meio que coloco no minuto que eu parei, né? E aí eu pensei que seria uma boa fazer o que eu fiz, que foi fazer o aplicativo e basicamente dividir a aula em módulos, né? Então, vamos supor que esse aqui é o nosso aplicativo. E aí os módulos ficaram do minuto, vamos supor, né? Zero ao 10 é o módulo 1. Do 10 ao 20 é o módulo 2. E assim, sucessivamente, até esse vídeo acabar. Eu acho que o módulo... O aplicativo, ele ficou basicamente com uns 40 módulos por aí. Mas ficou mais fácil de entrar no aplicativo e escolher o módulo que a gente queria, até pra decorar. Escolher o módulo que a gente queria e começar a assistir o vídeo a partir daquela minutagem, tá? Foi tranquilo pra fazer esse aplicativo e eu acho que a gente pode fazer junto aqui. Então, vamos lá, vamos começar. Da unpx create expo app como template de TypeScript. Deixa eu tirar isso daqui. O nome do nosso aplicativo, vamos colocar como e-learn. Opa. E-learn. Enquanto ele instala aqui, né, os dados do npm, deixa eu já abrir essa pasta. E vamos começar a procurar as bibliotecas importantes aqui pra gente, tá? Então, basicamente, a gente vai procurar pela React... Opa, tava aqui. React Native YouTube A-Frame e expo router, tá? Tá instalando ainda. Deixa eu fixar essa aba e diminuir o tamanho. Deixa eu só colocar isso aqui pro lado e show. Bom. Esse... Deixa eu mostrar o vídeo pra vocês, né? O nome do vídeo, eu acho que é YouTube 12 Horas. YouTube em inglês 12 Horas. Opa, inglês com S, tá? Esse cara aqui, ó. Então, são 12 Horas de vídeo e a minutagem que eu comentei é essa daqui, ó. Do 4 a 36, do 48 a 59, de 1 hora a 1 hora e 12 a 1 hora e 23. E isso até 11 horas e 45, que aí finaliza com 11 horas e 59, né? Nossa, tá lento aqui. Só porque eu falei. Cara, basicamente é isso. A gente vai pegar essas minutagens, vai transformar em módulos, que são as aulas que a gente quer, e vai conseguir acessar o vídeo de forma muito mais fácil, tá? Vamos começar instalando, então, o expo-router. Então, eu vou só copiar aqui. Vamos colar o comando. Aqui ele fala que a gente tem que colocar dentro do package.json essa entrada aqui, né? expo-router-entry. Então, a gente vem aqui, troca o node modules que tá ali pra expo-router-entry. Fala também pra gente modificar o app config, né? Então, a gente vai ter que adicionar esse scheme aqui dentro de app.json. Vou colocar aqui depois de slug. Chamar de e-learn também. Eu acho que tá pequeno, né? Eu acho que ele não instalou. Eu escolhi a opção errada. Show. Bom, colocamos o expo-router-entry, o scheme. Se a gente estiver na web, a gente tem que instalar essas dependências, mas a gente não tá na web, eu não vou instalar. E ele fala pra gente colocar isso daqui no nosso Babel config, mas já tem, tá? Ó, API cache, preset, Babel, preset, expo. E ele fala pra gente startar limpando o cache. Por mais que a gente não esteja usando a web, né? Eu vou instalar essa dependência aqui porque ele reclama na hora da gente usar essa biblioteca aqui, tá? Opa. E bom, aproveitando, já vamos instalar então as dependências dessa lib. Vamos aqui em installation. Basicamente o que ele fala é que o recomendado é instalar com Yarn porque o npm coloca umas dependências que a gente não quer. Mas a gente pode usar o npm ainda com esse legacy-per-defts. Enquanto instala, a gente vai pegar o uso básico dele aqui, tá? E vamos copiar. Show. Bom, agora vamos startar esse aplicativo. É npx expo start, gasto C. Peraí, Android. Deixa eu abrir o emulador. E aí, eu vou abrir o emulador. Essa lib aqui do expo router, tá? Ela funciona basicamente igual o next, onde se a gente quiser acessar, por exemplo, o barra, né? Tipo, sei lá, facebook barra, a gente só precisa do index.js ou tsx. E se a gente quiser home, ou sei lá, vamos supor que a gente está querendo acessar dashboard aqui ao invés de home. Então, o nome do nosso arquivo seria dashboard e não home, tá? E aí, vamos supor que aqui em settings, a gente quer entrar em settings barra dashboard, ou settings barra notification. A gente cria o arquivo, a pasta chamada settings e dentro dela um outro arquivo chamado notification, tá? E aí, vamos supor que a gente vai instalar, basicamente. Vamos startar, então, a nossa aplicação. Ele é meio demorado para instalar. Ele dá esse warning aqui, tá? Mas pode ignorar, não é impeditivo de a gente começar a usar a nossa aplicação. E aqui, basicamente, ele fala para a gente criar um arquivo, né? Dentro da... o index dentro da pasta app. Ah, se clicasse ali, ele cria. Eu não sabia disso. Tá. Bom, ele já criou para a gente. Então, a gente vai simplesmente tirar tudo que ele criou. Eu não quero isso. Deixa eu manter só o... Eu vou manter essa estilização e vamos começar a customizar depois do nosso jeito, tá? Então, ele já colocou o hello world aqui. Se você quiser escrever abner, curse e der um ctrl s, ele já entende. Se você quiser colocar um relearn e der um save, ele vai entender também, tá? E, basicamente, é isso. Deixa eu pegar esse basic usage aqui e colocar aqui dentro. Eu vou dar um... Cara, aqui ele vai dar um problema e eu vou explicar. Não, eu não adicionei essa. Yarn, bd, react, yarn, bd, react, native, readview. Opa, é npm, né, que a gente está usando. E aí, eu vou... Terminando de instalar. E foi. Agora eu vou matar essa aplicação e iniciar de novo, tá? Então, npx, exp-start. Deixa eu... Deixar essa aplicação aqui. Tá, o erro que ele vai dar aqui agora, eu não tive no dispositivo real, tá? Pelo menos no iPhone. No Android eu não testei. Ele vai dar um erro falando... Eu nem lembro o erro, cara. Mas é tipo... Como se alguma coisa que estivesse nesse emulador aqui não desse certo, quer ver? É esse cara aqui, ó. Bridgeless mod false. Ele fala que... Alguma coisa que ele não está conseguindo registrar um módulo, tá? Mas isso aqui não é impeditivo de a gente continuar usando. Então, se eu der um dismiss e der um play aqui, ele vai funcionar ok. Então, para não impedir a gente de continuar, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui um... Vou pegar o yellow... Opa, o logbox. E vou fazer o seguinte. Logbox.uninstall. E vou mandar ele parar de mostrar esses logs, tá? Não é o ideal. O ideal é a gente corrigir. Mas eu ainda não entendi o porquê que ele acontece isso. Porque no dispositivo real não acontece, tá? Então, vamos lá. Vamos dar um play aqui nesse vídeo. E a gente viu que ele dá o play. Ele funciona. Se eu clicar aqui embaixo. Pause. Ele não pausa. Não faz nada. Play. É. Foi o exemplo deles. Foi o que a gente fez, tá? Então... A gente vai fazer o seguinte aqui, tá? Vamos já começar. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Vamos tirar esse... Vamos tirar esse button aqui. Tirar esse toggle playing também, porque eu não vou usar isso. E show. Vamos lá no vídeo agora. Vamos copiar esse ID aqui, tá? Do vídeo. Que é o que vai renderizar ali na telinha pra gente. Dar um ctrl s. E vai mostrar o vídeo do rapaz do inglês aqui, tá? Deixa eu dar um reload na tela. Show. Tá ali o nosso vídeo. Opa. Se a gente der um play, ele vai funcionar. E aí... Show. Carregou. E era o que a gente queria. Agora... Vamos nesse vídeo aqui. E vamos pegar os timestamps dele, né? A minutagem. Então, copia, copia, copia. E agora a gente vai no nosso... Querido chat GPTECO. Beleza? Então, o que a gente vai falar pra ele? A gente vai passar toda essa... Essa minutagem pra ele, tá? E eu vou falar o seguinte. Transform. Transform esses valores em um array de objetos. Com a seguinte estrutura. Time. Em segundos. O título. Vai ser o título do vídeo, né? E a duração de um minuto pro outro, tá? Então, a gente pode falar pra ele fazer isso, né? Tipo... Calcule... A diferença... O intervalo, né? O intervalo... Entre um minuto e um. E no final... E no final... Calcule... A... O... Tempo do... Minuto atual... Até o final. Cara, eu acho que... É isso. Vamos dar um... Vamos ver se ele vai entender. Eu tive um problema que ele não tava gerando até o final. Deixa eu ver... É... Gere... Todos sem interrupções. Você... É um assistente... Você é um software developer. Gere... Todos os objetos... Sem interrupções. Ah... Ele começa em... Verbo to be. Logo... Você... Deve... Iniciar em... Verbo to be... E só parar em... Third conditional. E só... Finalizar... Em... Third conditional. Conditional. Opa... Vamos ver o que vai acontecer. Hum... Eu queria que ele fizesse uma inscrição. Esqueci. Passado simples. Passado simples. Onde que tá passado simples? Tá aqui. Third conditional. Third conditional. Legal. Fez tudo. É... Agora... Você... Coloque... Junto... O objeto... Dos objetos... Né? A descrição... Do vídeo. Do... 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 Da minutagem, né? Minutagem atual. Só isso? Novamente. Deixa eu colocar isso daqui. Vai ser um software developer, blá, 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 blá. Não... R... A minutagem. Olha que descrição ridícula, cara. Olha que besta essa descrição. Não. Vamos já colocar... Gere... Uma descrição melhor. É pra uma... É... Eu preciso gerar... E nem gerar até o final, tá? Gerar um curso visto. E você não gerou até o final. E você não gerou até o final. Certificio de não crescer nenhum objeto. Se não couber... Pode enviar em... Gere... O JSON... Como... String. Porque aí ele não tem esse problema, né? String file. Ah... Não gerou como string. Que saco. Eu acho que ele não vai gerar até o final. Ah... Verbo to be no passado. Passado sync. Have to. Você... Parou no have to. Continue. Tá. Deixa eu copiar então. O que ele fez aqui pra gente. Vou vir aqui no código. E vou colocar um... . 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 Então, ele gerou o have to pra gente. Agora, o resto, né? Ó... Gere... Gere esse JSON como string. Preciso fazer o JSON parse depois. Não gere como JSON. Só string. Meu Deus. Isso é burro demais, cara. Você está gerando como JSON. Passa em JSON.tunify. Gere conteúdo em uma única linha. Como string. Se você gerar um JSON, será demitido. Essa demanda é urgente. Desculpa. Tá vendo? É só fazer isso, cara. Coitado, né? E gerou até o final, né? Cara, ele parou de novo no have to. Certo. Vai. Vamos dar um crédito. Pc parou no have to. Agora, continue de onde parou. Não... Volte... No início... Do verbo... Tribir. Cara, é mais que isso. Pelo amor de Deus. Have to. Cadê o have to? Aqui. Baseado nas informações que passei. Não esqueça de nada. Entendi a urgência. Vamos lá. Question words. Verbo... Opa! Ele já passou, tá? Gerúndio. Fala que você não parou lá, cara. Third conditional. Chat GPTECO é ótimo, tá? Então, eu vou comentar isso daqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Const value. Recebe json.parse. Deixa eu só... Deixa eu transformar isso daqui em... Vai ficar const times. Recebe isso. Aí, eu vou fazer o seguinte. json.parse. Beleza. Agora, aqui embaixo, tá? Deixa eu... Diminuir aqui. Aqui embaixo, eu vou colocar o seguinte. times.net. Time. E aí, eu vou colocar. Text. Quero mostrar o time.title, tá? Então, vai ficar time.title. Que é o título da minutagem que a gente quer ali, basicamente. Pra gente criar os módulos, né? Então, tem ali. Verbo to be. Process via adjectives. Blá, blá, blá. Adjetivos superlativos ali embaixo. Deixa eu criar uma interface pra ele aqui. Pra ele parar de reclamar. interface. time.prox. Então, eu vou ter time, que é isso. É number. Title. Que é string. Description. Que é uma string. E... A duration. Duration. Que é number. Tá? É... Agora, você viu que ele não tá scrollando. Eu tô tentando... Eu tô tentando scrollar pra baixo aqui. Ele não vai. Tá? Então, pra gente resolver isso. A gente só precisa adicionar o scroll view. Opa. Peguei o import errado. Se a gente for ver, ele vai scrollar. Mas ele não vai scrollar tudo, ó. Ele para em... Present Perfect e Simple Past. Então... A gente pode fazer... Algumas coisas aqui, tá? Eu vou utilizar esse... Styles aqui. Que a gente já... Recebeu quando a gente criou o nosso... App. Nosso index.tsx, né? Ele criou pra gente. Então, vamos colocar aqui, ó. Style. Recebe styles.container. Eu vou tirar esse alignItems. Ah... E o... Paging também. Tá? Então, vai ficar assim. O meu scroll view, eu vou colocar aqui embaixo. Então, vai ter um flex1 também. E o margin top, eu vou colocar um menos setenta pixels, tá? Vou colocar aqui o scroll view. Então, a gente vem aqui no nosso... Vídeo. Coloca um style... Opa. Styles.scrollView. Aí, deu uma... Pequena leve travada ali. Mas, não... Não aplicou. Vou colocar um background color vermelho. Tá... Nossa. Vacilei. É dentro de scroll view, tá? Então, beleza. A gente colocou ali. Deixa eu tirar esse background color. É... E tá ficando legal, tá? Os itens estão aqui dentro. Third conditional. Tá ali embaixo. Posso adicionar, inclusive, um padding aqui. De 20 pixels. E a gente vê que ele deu uma... Afastada ali, tá? Vou colocar um 24 pixels. E aqui em cima, um 28. Show. Tá? Legal. Aqui embaixo, dentro de scroll view, eu vou criar mais uma view. Eu não sei se vocês repararam. Quando a gente chega aqui embaixo. Ele tá parado em show de have. Mas ainda tem alguns itens depois de show de have. Tem third conditional. E ele não tá conseguindo scrollar até ali embaixo. Tá? Pra gente resolver isso, a gente pode colocar aqui um... Só pra fixar rápido, tá? Um flex 1. E um padding bottom de... Colocar 120, tá? Só pra gente ter a noção do que tem ali embaixo. Então, apareceu agora o third conditional ali pra gente. Tá? Agora... Vamos aumentar esse título aqui, né? Do verb to be, processive adjectives. Então, eu vim aqui. Vou usar esse title mesmo. É... Uso esse. Vou criar outro. Vou criar outro. Vai... Vai ficar... Title. Earth. Vou deixar um... Um point size de... 20 pixels. Tá? Vou colocar uma view aqui dentro pra gente poder colocar vários itens aqui, né? Como, por exemplo, o título, a descrição. Agora, time.description. Não tem descrição. Agora, time.description. Não tem descrição? Compartes. ViewRab2 ali Não tirou até o final Parou no infinitive of purpose Deixa eu copiar Falar que ele parou Can vs Code Você parou em Can vs Code Continue daí Não volte No verbo de livro Se girou com json Eu quero com spring json.sqlipy Should have E por último Third Conditional Agora sim Então deixa eu ver o início dele aqui Tá errado, tá? Ele não colocou Não colocou Tá com spring ainda Eu quero Tá com json Faz um json Strongify disso Cara, a gente tá perdendo mais tempo nisso do que agora Agora foi Então deixa eu copiar esse objeto Até o final Cadê, cadê, cadê você? Então a gente vai pegar O time Vai daqui até o final E fecha E acho que foi Tem alguma coisa errada aqui O que é que tem O que é que tem, Rob? Description Description Ah, tá Então a gente pode entrar no objeto aqui Joga até o final E acho que foi Vamos abrir o nosso simulador E agora a gente tem O nome e a descrição De cada minutagem ali, né? Eu vou diminuir um pouco Vou colocar pra 18 Esse título do módulo, né? Vou colocar Mod File Show Aqui dentro de Deixa eu colocar aqui um gap De 10 De 20 E aqui no meu Description Module Vou colocar uma opacidade De 0.50 Tá? 50% E show Agora Deixa eu fazer o seguinte Shadow Eu acho que é esse daqui Ele já traz certinho O que eu quero É esse daqui Colocar esse Shadow Shadow Essa sombra, né? Em cada card aqui Então vamos colocar aqui em cima Vai ser Vou chamar de Card Module O que a gente tinha ali De estilização Eu vou colocar aqui dentro Então Flex 1 Padding bottom E gap De 20 pixels Tá? Opa Não é ali Desculpa É dentro dessa view De baixo Aqui Agora Cada um tem o seu próprio Sua própria Estilização ali Teoricamente A gente tira esse margin E dentro de cada um A gente adiciona um padding De 10 pixels Tá? Legal Vou colocar um 14 Show O background da nossa página Eu vou deixar como Outra cor Não vai ficar branco Então aqui eu vou colocar Background Color F2 F4 Opa F2 F4 F6 E já tá dando uma carinha diferente, né? O nosso vídeo Ele não vai ficar aqui O que vai acontecer? A gente vai clicar Em um desses módulos aqui Que é o que a gente quer assistir E a gente vai partir Pra esse módulo, né? Então a gente vai assistir A minutagem desse módulo aqui No player Específico, tá? Então a gente vai criar Lembra que eu falei pra vocês Que quando a gente quer Uma nova página aqui A gente tem que criar Com o nome Da Do arquivo Então Se a gente quiser uma página Chamada player Né? Uma rota Chamada player A gente cria aqui uma pasta Um arquivo Chamado player E basicamente Eu vou passar esse Youtube player Pra cá Criar o componente Se eu der um Ctrl S Aqui, né? A gente vai ter só isso daqui Tá? Aqui eu posso dar um Margin Margin top Vou colocar um pad Em top, né? Vamos tentar um 40 Tem um Um outro cara Que ele fala Que a gente pode usar Que é o Underline layout, né? É esse cara aqui, ó Então vamos criar ele E basicamente Ele meio que equaliza Ali a estilização, tá? Então vamos criar O underline layout Deixa eu copiar Isso daqui Só que a gente não vai usar O slot, tá? A gente vai utilizar O stack Dá um save E basicamente A gente tem isso Pra tirar esse header Aqui que ele mostrou pra gente Não tem segredo A gente vem aqui E coloca um Screen options E seta o O O header Shown Como false Tá? E o content style Aqui A gente coloca um Flex 1 Óbvio E um margin Um padding top De setenta Eita Tá? Então basicamente Ele é A base De estilizações Então tudo que a gente fizer Por exemplo aqui A gente Tem como base Inclusive isso daqui Pode ir pra lá Tá? Então a gente Tá utilizando como base De layout Esse Layout Aqui E É isso A gente pode utilizar ele como base E depois só adicionar algumas coisinhas Aqui dentro Tá? Aqui Vou colocar um margin top Pode ser o 40 Que tá? Show E agora a gente tem Só os módulos aqui Tá? Eu vou Dar uma estilizadinha Pra ficar um pouquinho mais bonito Colocar um Meio que um header aqui Com o seguinte texto Bem-vindo Novamente E aí você coloca o seu nome Eu vou colocar o meu Abner Tá? A estilização desse nosso Opa Desse nosso título Eu vou colocar Titles.title E description É isso E subtitle Então Vai ser subtitle em cima E title embaixo Só que não vai tá feio assim Em title Eu vou colocar O tamanho da ponte Em 30 E o subtitle De 18 14 De 16 E o meu nome ali Eu vou deixar um 22 Show Ficou melhor Aqui embaixo Depois do meu nome Depois do meu nome Eu vou colocar um Acesse o conteúdo Da aula Criar mais uma Dio aqui Para isso E eu acho que é isso Então agora Quando a gente clicar em algum Desses itens Aqui A gente quer Que ele vá Para a tela de player E comece o vídeo Naquela minutagem Exato Tá Faltou um cara Aqui Que basicamente É a descrição A duração Da nossa aula Então é o seguinte Vou colocar Duração E aqui embaixo Eu coloco Time E ponto Duration Tá Já deixa eu falar Para o chat GPT Então Gostei Elogio O cara Gostei disso Obrigado Agora gere Uma função Para converter Minutos Aiás Segundos Em minutos E Não só isso É E Dê o seguinte Retorno Dê Um retorno Como esse 10 minutos E 30 segundos Exemplo Então A gente pega ele Vou colocar aqui Eu não gostei Ficou feio Seconds Minus Seconds Remain Remain seconds Nossa Não está legal Se o minuto For igual a 1 Nossa Se eu quero Se eu quero Mostrar Quero converter Minuto Minuto Para minuto Se for horas Mostre como Hora também Ficou mais conciso Ficou mais conciso Ficou mais conciso Convert seconds Segundos vai se chamar Seconds Que vai ser um número Hora Minutes Seconds Remain seconds E aqui a gente coloca Ao invés de só time duration A gente coloca convert seconds Para a gente ter ali A minutagem Então o primeiro vai durar 16 minutos O segundo 17 E assim vai De um minuto para o outro Até o final Que vai ser 2 minutos E 33 segundos Show Deixa eu dar um Margin top Aqui Eu vou dar uma opacidade Também Para esse Para essa nossa Nossa duração De aula E Os dois vão ter Uma opacidade De 0.50 Só que o primeiro Aqui vai ter Um point weight 500 Só para dar uma Diferença aqui Nas cores Show Gostei Então agora Quando a gente clicar Em algum desses A gente vai Ser transferido Para o nosso curso Tá Então Eu vou envolver Todo esse card Com o link Vamos importar Ele aqui Ele vem De expo Router E a gente vai ter Que passar um Href Para ele Vai ser um objeto Basicamente Dentro de pack name A gente vai passar Barra player E dentro de params Vamos passar Json.stringify Time Deu ruim Deu ruim aqui Deixa eu inverter Calma aí Vou fazer assim Show Está reclamando de params É, está certo Aqui Está precisando Ah, tá Aqui tem que ser o objeto Então A gente vai passar Time Que vai receber Uma string Que vai ser o Stringify Do nosso objeto Ali Vamos agora Para o nosso Player Então se a gente Clicar aqui Ele vai Para a página Do player Vai mostrar O vídeo Mas se a gente Der play Ele vai começar Do zero Tá Então A coisa mais Importante Agora Para a gente fazer Inicialmente Falando É Colocar Um botão Para voltar Então Eu coloquei Stouchable Parcery E um texto Aqui Com Conteúdo De voltar E quando a gente Clicar aqui A gente volta Uma tela Então Vou usar O const Navigation Recebe Use Navigation E no meu OnPress Aqui Eu coloco Navigation .go Back Tá E agora Quando eu clicar No meu botão De voltar Eu volto Para a tela Que eu estava Então se agora Eu quiser entrar Em preposições Ele está em Preposições Não vai na minutagem Correta Porque eu ainda Não apliquei Essa lógica Mas ele já está aqui Tá Então Deixa eu fazer o seguinte Criar um UseState Aqui Com Nome de Module Deixa eu criar Uma outra pasta Aqui chamada Interfaces Copiar esse TimeProps Aqui Vou chamar de ModuleProps Talvez Ou curse CurseProps Curse .interface CurseProps E vamos exportar Isso daqui Então vai ser Export Type CurseProps E aí eu coloco ele Aqui Onde está dando erro No TimeProps E dentro Lá do nosso Player Eu também Vou colocar aqui No nosso Module Vai ser Um objeto Do tipo CurseProps E aí Sempre que eu Abrir essa tela Eu quero pegar Tudo que vem Aqui dentro Eu não lembro Agora se vem Dentro De Navigation Já Vamos Conserve Log Será que AddState Já traz Será Assis Olha E tem esse Paramos Object Se bem que Eu não estou Passando objeto Mas vamos lá Passei uma String Mas é aqui Mesmo Então É o seguinte Eu vou colocar Const Não sei se vocês Repararam Mas ele está Aqui O nome Da Da tela Que a gente Quer Que é Player E o que tem Dentro dessa tela Que é o Paramos Que tem esse Objeto Aqui Então Eu vou colocar Point Current Out Que recebe Navigation .getPage .house .find Aí deixa eu Quebrar aqui Para a gente Ter uma visão Melhor Eu vou colocar Route Route .name Igual Igual Player Tá Então O que for De player A gente Pega E eu quero Ver o que tem Entre de parâmetros Tá Então If Current Route Por diferente De nulo De nulo C printa Para mim O que vem Dentro de parâmetros E é basicamente O que a gente quer Que é o Os dados Do Do nosso vídeo Então Vamos colocar um .time Aqui E esse Ele vai Ele precisa Desse time Deixar ele assim Por hora Vai ficar assim E eu vou fazer o seguinte Const Const Aliás Const Parse Seja de Module Recebe Esse cara aqui JSON.stringify Isso Ele vai fazer um JSON.parse Porque tá String Ele vai transformar Pra JSON Tudo que tá Dentro do Objeto Objeto Time E a gente vai Pintar agora O que tem aqui dentro E ele mostrou aqui O objeto De fato Pra gente Aliás Esse aqui Debaixo Então Em vez do Console.log Eu vou Fazer um SetModule ParseModule E aqui Embaixo Se eu quiser Falar algumas Coisas desse Módulo Eu vou Colocar o Titulo Então vai Ficar Vai ficar Module .title Não é um bom nome Deixa eu colocar Course ParseModule ParseModule É melhor Que módulo é uma palavra Reservada Então ficou ali Preposições 1 Se a gente Voltar E escolher Outra coisa Por exemplo Be Allowed To Dei o título Certinho A gente pode Colocar também A descrição Que está aqui Inclusive a gente pode Copiar A estilização Então Nosso container Vem aqui Para view O nosso botão Colocar um Backbutton Aqui Backbutton Text Backbutton O nosso botão Vai ter um padding De 10 pixels Margin Bottom De 10 pixels Também E a opacidade Do nosso botão Vai ser um .50 Também Tá Então vamos Estilizar ele aqui Style Style Style.backbutton Styles E joga aqui Para cá Também Backbutton Text Então ele está aqui Em cima Ficou um margin Top Nele ali Eu quero Tirar isso daqui Quero que ele Cole mais ali Então eu vou Colocar um Margin Top Aqui De Menos 20 Menos 30 Minha cinta Tá bom E aqui no meu Text No meu botão Eu vou colocar Um font size De 20 De 18 Para ficar um pouquinho Mais visível Então quando a gente Clicar em voltar A gente volta E está tudo bem Agora O título Então eu vou usar Esses dois O título E o subtítulo Deixa eu já copiar Para a gente ganhar tempo Então vai ser o title E subtile Certo? Aqui Eu vou Agrupar eles dois O título E a descrição Vou colocar um padding De 20 pixels Show E colocar um margin Top Aqui De menos 40 Menos 60 Menos 70 Show E ficou legal Agora eu vou Colocar também Tudo bem que eu Poderia Poderia Colocar Isso daqui Essa duração Já convertida Para ficar Certo Ali Mas eu quero A gente está Fadiga Então eu venho aqui Troco para Embed time Vai ser curse E copio a função Porque querendo ou não Eu quero evitar A fadiga Essa view Vai aqui Para dentro E vou colocar Um margin Top De 20 pixels Para quando a gente Entrar no curso A gente saber Quanto de duração Tem essa aula Essa vídeo Aula que a gente Vai assistir Então o Past Perfect Tem 14 minutos E o Show De Have Tem 9 minutos Que está certinho Está passando certo E o último ponto É a gente Clicar em Play E ele trazer A minutagem Correta Que a gente quer Aquele vem Do minuto zero E não é o que a gente quer A gente quer Que ele venha No minuto certo Então Aqui no YouTube Player Eu vou colocar um Cadê Initial Player Params E aqui ele tem Start Tá E a gente simplesmente Vem aqui e coloca First.time Tá Deixa eu ver se ele já vai mudar Vamos voltar Para o de Have Legal Não mudou Então a gente vai fazer o seguinte Aqui dentro Ele tem um exemplo Que ele coloca O Have Então a gente Faz assim A gente pega o Have Que ele deu para a gente ali Importa Coloca esse Have Dentro do nosso Vídeo do YouTube E aqui A gente já sabe Que quando entrar A gente já vai ter Alguma coisa Isso aqui nunca vai ser nulo Pode ser nulo Não vai ser Pode mas não vai Então aqui A gente faz o seguinte If Player.ref.current Perdiferente De nulo A gente quer que Player.ref.current .sick2 Jogue a gente Para esse Opa Eu quero que ele jogue A gente Para Esse time aqui Tá Então Vamos dar um play Não jogou Será que ele está Errado Vamos voltar e mudar Third Conditional Dá um play Não foi O que que tem aqui Em parsed curse Ele chegou a mudar Deixa eu Colocar o Question words Aqui Legal Deixa eu mudar Esse use effect Para use layout effect E vamos sempre Escutar Player.ref., tá Então aqui Se eu jogar um play Ele vai jogar a gente Para a minutagem Então ele joga a gente Para a minutagem De how long E se a gente quiser Sei lá Um passado Simples Ele joga a gente Também para a minutagem Correta Vamos dar um O screen ali E virar Essa tela Se forçar um pouco Se forçar um pouco A vista Ele está falando Que aqui Eu não lembro Que a gente escolheu Passado simples Isso aqui Isso aqui Já está falando De passado Simples Along, comparativo Along, comparativo Deixa eu pegar um exemplo Que ele já cai certo Ali Então Question words Question words Cara Por algum motivo Esses que tem Eu acho Verbo to be No passado Esses que tem Espera aí Que ele está cortando Aqui no final Então A minha descrição Meu subtítulo Vai ter um 100% E O meu Cadê Text Word Break Text White Ele não tem Essa propriedade Cadê Eu não tenho Essa propriedade G agora Tá Deixa eu colocar Então Um over Não é aqui É em App Index O meu Card Module E tem uma Largura De 100% E tem que Quebrar Linha Então Eu vou Colocar Aliás Overflow High Link Engrossado Brick Line React Nitro Ele usa um barra N Mas não é Tem Whitespace Cheguei a ver Whitespace Ali Será que vai dar Errado 100% 100% É Ele não Quebrou Deixa eu colocar Uma opacidade Zero É 150 Width 100% É Ele Tá Ele Tá Ultrapassando Tem que Colocar Um Background Color Nel Ali 15% Ele Tá Ignorando Legal Cara Vamos para o que importa Que é o que eu estava falando aqui Quando parece que ele tem Um 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 Ele não vai Para a minutagem Ah não Acho que é impressão Vou tentar de novo Ver isso É Ele vai sim Então deixa eu ver se eu acho Alguma Solução boa Para isso Esse Perline Ele não Não rola Cara Card Mod Deixa eu colocar aqui 10 Pixels Aqui ele já entende Né E aí Por que ele entende? Porque Essa Essa Esse Esse Tamanho Essa largura Aqui Ele não vai até o final Então deixa eu colocar Um 90% 100% 200 pixels 10% 10% 100% Tá 10 100 Vou colocar um 90% Aqui Vamos ver se ele obedece Tá Então a largura máxima De isso daqui Vai ser 150 pixels Tá Show Pelo menos É um Um bom jeito De a gente Blindar Overflow Dar um reload Ali na tela Tirar o background E é isso Ele só não pegou Background Deixa eu dar um Double reload Nele ali E pegou Cara Então Vamos dar um Vamos ver Esse aqui Esse preposições De novo Não foi Tem um problema Aqui Então você tem que olhar Current Route Né Que aí seria Isso Opa Seria Isso E aí Quando a gente sair Da tela A gente quer que o O curso Volte ao estado inicial Né Então Set curse As curse props Então a gente volta Vamos pegar Pronomes demonstrativos Vamos dar um play Engraçado Ele não tá Agora eu não sei Se é problema Do emulador Porque Se eu printar Aqui o timing E aí Um Fox Já Me É basicamente o que a gente já fez Então Ele olha Ah, ele dá só uma de Listener, né Então vamos jogar aquilo aí pra lá Então quando estiver dentro Daqui Dentro da tela focada, né Ou seja, quando a gente Entrar nessa tela Do Quando a gente entrar nessa rota A gente vai acionar essa função Então vamos dar aqui um preposições 2 Vamos dar um play E pelo amor de Deus, cara Deixa eu colocar um auto play aqui Play Ah, então Question words Não é possível Não é possível, cara Ó, se ligue-se Eu vou dar um console log Não, ele já tá dando console log, né 1, 2, 5, 5, 5, 1 Então não tá errado, né Ele printou o objeto E printou o horário depois Então Aqui a gente sabe que não tá errado Tá Tá Deixa eu tirar então Aqui Ele não tá renderizando direito o player, né Contra isso aqui Contra isso aqui É true O que a gente quer mostrar Cara, e é isso Ele tem que funcionar Deixa eu abrir um outro aqui Verbo can Cadê? Cadê? Cadê a liguetica? O segundo parâmetro identifica o tempo para o qual o player deve avançar, né Então Eu joguei um true ali Não Porque eu sou burro Então Vamos no verbo can De novo E ele não vai Cara, isso aqui é muito louco É, ele vai Ele faz por vídeo mesmo Por segundos mesmo, cara Mas Não vai Deixa eu fazer o seguinte Então É Eu vou fazer o seguinte Isso aqui vai ficar claro Eu não quero repetir código, cara Set time out Colocar uns 100 milisegundos ali Ah, então vamos colocar de novo Algum outro Módulo Deu tempo Vamos dar um play Ele não vai, cara Deixa eu fazer o seguinte Use stage Use stage Play Pause E aí quando ele bater aqui Eu quero que o play Vire true Então vamos lá Curse Curse Aqui ele vai travar, né Travou Tá Vamos abrir de novo aqui O aplicativo Volta, cara Vamos lá Vamos lá Plural Substantivo Não vou mexer Tá O timeout Ele não foi Então Deixa eu usar um exemplo Que ele colocou Lá no início A gente importa isso Ah, isso daqui Não vou deixar Jogou o play Então eu vou deixar Aqui dentro E vamos ver se vai Funcionar Não é current route Aqui é Curse Curse.time Não Curse.time Ah, e aí se eu quiser ir pro verbo to be no passado Não foi Tá Agora vamos colocar passado simples Não Player hack A gente coloca aqui Cara, não é isso que eu quero Ele não Tá entendendo Que ele tem que fazer isso daqui Quando ele renderiza Mas Muito louco Porque quando ele chega aqui Ele chega aqui Ele tá Marcando como Ele tem os dados Que doideira Que doideira Que doideira Vou dar um save Ele vai entender E aí Um Save 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 VF E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ele não está rodando a primeira vez, cara. A gente já colocou para escutar o... A gente já colocou para escutar o navigation, que é quando ele muda. Vamos tentar o que ele colocou ali, que seria basicamente isso daqui. Aí, isso aqui não existe. Então, a gente escolhe o verbo can. Can. Isso aqui é muito feio, cara. Vou colocar o plane como true. Ele nem respeita, né? Isso que é o pior. Ele nem respeita o true que a gente colocou ali. Use. A gente já fez isso, cara. Então, deixa eu colocar aqui. Ele não usou o... O depth aqui, né? Então, show. Então, eu vou mostrar aqui. Então, vamos lá. Bom, aqui ele foi para a minutagem, vamos ver o passado simples. Vamos ver o vídeo. Vou limpar aqui o terminal e eu vou entrar. Então, ele executa assim. Ah, foi. Vamos rodar outro, né? Veio. Se a gente dá um play, ele não vai. Não existe isso, cara. Vou colocar aqui, ó. Isso aqui não é problema nosso, isso aqui é problema da lib. Ó. É que eu não limpei, né? Então, deixa eu limpar. Show de ref. Veio. Ah, você viu? Ele esperou. Deixa eu colocar aqui um set timeout. Talvez seja isso. Colocar de dois segundos. Quero esperar. Isso aqui aparecer, tá? Então, deixa eu limpar. E deixa eu clicar aqui. Exatamente isso. Ele tem que esperar o YouTube renderizar pra depois jogar a gente pra tela, né? Então, se a gente quiser no Be Allowed To. Carregou. Perfeito. É isso, cara. Então, a gente resolveu o problema, né? Ele, basicamente, espera isso daqui renderizar pra depois aparecer. Então, não era um erro nosso. Achei que eu tava de garotice já, cara. Então, pô, é isso. Deixa eu só ver se tem um... Um change state. Será que traz alguma coisa aqui? Console.log.a. Então, deixa eu entrar aqui. Vamos ver o que vai trazer. Não printou nada, não. A. Não veio nada. Vou clicar em outro. Não traz nada. Deixa eu ver outra coisa aqui. OnReady. Talvez, isso aqui, né? A gente vem e coloca o stick. Pra rodar. Então, quando estiver pronto, você vai rodar isso daqui. Então, vamos tentar. Vou voltar e vou clicar em algum aqui, tá? Então, lembrando, não tá mais no use effect. Já deu ruim. Deixa eu fazer o seguinte. Assim. Aparentemente, ele não tem... Não tem nada que... Que fale que foi carregado. Então, a gente vai ter que manter esse... Timeout, cara. Não tem jeito, não. Deixa eu colocar aqui. Gending. Time. Vírio. Time. Vírio. Então, agora no pronome processivo, a gente vai esperar carregar. Carregou. A gente... Muda... O time que tá errado aqui. É... ParsedCurse.time. Tá. Então, vamos ver pro tibir no passado. Carregou. Carregou dois segundos. Plau. Então... Cara... A gente conseguiu fazer o nosso vídeo. É... Por estar no emulador, pode ser que ele... Haja um pouquinho... De uma forma um pouquinho mais lenta, né? É... No celular, eu não senti isso. Então, toda vez que eu clicava, ele já carregava e já mudava o vídeo. Então... Pô, é uma boa. É bom saber disso que ele já... Ele tem que esperar carregar pra depois mudar. Então, pô, o vídeo tá pronto, né? Lembrando que você consegue fazer isso aqui com várias outras coisas. Por exemplo, isso aqui é um outro curso. Não precisa ser esse. Isso aqui é um outro que tem uma duração longa. Você pode colocar aqui. Pode explorar um pouco essa biblioteca e ver o que mais ela faz. E... Pô, é isso. É... É... Vivendo e aprendendo. Então... Se você ficou até aqui, muito obrigado. Funcionou. Totalmente funcional. E... A gente se vê numa próxima por aí. Beleza? Valeu, falou e um grande abraço.